Duque a honra é bom A minha alma será do reตura Porque a Teresa, você nunca vai Você 46 anos cretendo Música Mas a pular tem jeanan de kima As a partidinha de você Come on. Também aquele um amor A gente conhece como você A gente conhece como um futuro A gente não tem de uma vida A gente já conhece como um imãe A gente não conhece como um mundo Como um mundo Não consegue ficar mais Amém. 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 Amém.